no início dessa reunião, eu conversei com os dois delegados sindicais, três delegados sindicais do CAU, que representam funcionários no Sindicócio, e eles nos pedem permissão para ler um documento que eles redigiram para conhecimento do plenário. Não é para discussão, não envolve revisão do que já discutimos aqui pela manhã, trata-se de dar conhecimento ao plenário da posição dos servidores. Eu preciso frisar aqui, e eu estou consciente das minhas responsabilidades como presidente do CAU. Esse é um assunto que deveria ter sido tratado no CAU, um assunto administrativo, um assunto interno, um assunto cometido ao presidente do CAU Brasil. Mas, como eu já disse ali, eu não sou polícia, eu não vou bloquear pessoalmente a palavra de ninguém. Então, nos termos do regimento, eu peço permissão ao plenário, se não houver oposição, eu vou convidar um funcionário para fazer a leitura do documento. Podemos fazer? Então, eu convido o Emerson, a Stephanie, a Stephanie para fazer a leitura, por favor, um microfone sem fio, para a servidora. Eu sei que está sendo transmitido. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao presidente Arouro por esta oportunidade, e eu vou ler em nome dos funcionários do CAU BR uma manifestação aprovada agora na hora do almoço. Os empregados públicos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU BR, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária dos Sindicatos dos Empregados, em conselhos e ordens de fiscalização profissional, em entidades colegiadas e afins do Distrito Federal, Sindicato FDF, no dia 27 de abril de 2007, em primeira convocação, às 11 horas e 45 minutos, em segunda e última convocação, às 12 horas e 15 minutos, na entrada externa do edifício Serra Dourada, conforme lista anexa, considerando o Movimento Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras, diversas categorias profissionais, que decidiram paralisar suas atividades nesta sexta-feira, em greve geral contra as reformas trabalhistas e previdenciárias em tramitação no Congresso Nacional, considerando a adesão de trabalhadores de serviços essenciais, inclusive no Distrito Federal, tais como as categorias dos rodoviários, metroviários, aeroviários, docentes, profissionais de saúde, bancários, agentes do DETRAN e policiais civis, considerando as várias manifestações agendadas por trabalhadores de diversas categorias, no Setor Comercial Sul, local da sede da Autarquia Federal, considerando a manifestação do Ministério Público do Trabalho, assinada pelo Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, em relação ao movimento de greve geral, no dia 28 de abril de 2007, considerando a posição favorável da Central Única dos Trabalhadores da Federação Nacional dos Trabalhadores nas Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional, a FENASERA, que nos representa, as quais o Sindicof é filiado, considerando a aprovação de paralisação em adesão à greve geral pelas seguintes autarquias de fiscalização do exercício profissional, Conselho Federal de Psicologia, CFP, Conselho Federal de Enfermagem, COFEM, Conselho Federal de Economia, COFECOM, Conselho Federal de Nutricionista, CFN, Conselho Federal de Fonoaudiologia, CFFA, Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal, CRFDF, Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal, CRMVDF, Conselho Regional de Serviço Social, CRESDF, Conselho Regional de Psicologia na Primeira Região e Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, considerando a decisão de diversos outros conselhos profissionais e entidades de declarar ponto factativo e solidariedade à greve geral, considerando o movimento dos colegas em vários conselhos de arquitetura urbanista e urbanismo dos Estados do Distrito Federal, considerando a posição favorável ao movimento grevista por parte da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, da FNA, entidade integrante do Colegiado Permanente das Entidades Nacionais dos Arquitetos e Urbanistas, do qual seu presidente e secretário executivo deliberaram com apenas um voto contrário aprovar paralisação total e restrita dos empregados públicos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil no dia 28 de abril de 2017, em adesão ao movimento de greve geral nacional de trabalhadores e trabalhadoras. Agradeço a oportunidade, presidente, e nos colocamos à disposição, desde já deixando claro que nós muito desejamos criar qualquer embaraço à execução dos bons trabalhos do Conselho de Arquitetura. Bem, eu agradeço, como a greve é amanhã, peço que retornemos, então, ao trabalho hoje. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu não estava aqui para manifestar, eu estava no quarto de municípios de desenvolvimento sustentável, representando o Conselho, participei de uma mesa redonda ontem e outra hoje, com o pessoal da ONU, e agora de manhã. Então, por isso que eu não estava aqui, não pude me manifestar, mas quero me manifestar primeiro, se eu estivesse aqui, eu teria sido favorável inicialmente. E depois, agora, quero me manifestar meu total apoio à decisão dos funcionários, independente do partido político, as reformas que estão sendo feitas em Brasil, com milhões de afinaturas contra, e que não estão sendo nem levadas a público, a conhecimento do público, é um processo completamente antidemocrático. Muitas reformas deveriam acontecer, não no bojo de como estão acontecendo, é uma discussão popular muito maior, então, eu quero manifestar meu total apoio a vocês, e eu fico muito feliz que vocês tenham tomado a decisão. Obrigado. Eu acho que o Conselho é soberano, que bom, a posição, nós não somos empregados do tal, não somos conselheiros, mas eu acho que tem que ser feita uma nota explicando quais os motivos da nossa decisão, que eu acho que fica mais claro, até com a sociedade, porque é que a gente, o plenário tomou aquela posição. Certo. Isso, inclusive, eu já havia informado aos representantes dos funcionários, A decisão política tomada pela manhã, não obstante a decisão também, igualmente a política, de se redigir um documento informando a sociedade e o nosso motivo e a nossa opinião sobre a movimentação. A mesma coisa, informei a FMA, que também enviou um ofício e me avisou que à tarde nós poderíamos refletir melhor sobre o assunto. Alguma outra manifestação? O colega Ronaldo? Conselheiros e funcionários, eu vim aqui acompanhando um grupo do Conselho de Arquitetura lá de Santa Catarina e fiquei pensando pela manhã, entendo como uma decisão acertada desse Conselho optar por não aderir, a uma greve, pois nós não temos autonomia, ou pelo menos moral, de decidir por todo o conjunto de arquitetos de todo o Brasil. Nós temos aqui sim uma representação de um Estado que nos mandou, estamos aqui a representá-lo nas decisões, nas deliberações que precisam ser tomadas aqui, mas não há nenhum encaminhamento, pelo menos por parte de Santa Catarina e no grupo de WhatsApp que eu vim acompanhar as discussões, o consenso não há, por aí já fica evidente a divisão que há de entendimento. Eu penso que no meu escritório, na minha empresa, eu posso tomar essa decisão consciente e tranquila, mas eu não posso responder por mais de 80 mil arquitetos de todo o país, apesar de entender as suas motivações, e espero que aqueles que tomarem a decisão consciente e tenham alguma ação prevista já para ocupar esse dia de greve, com alguma coisa de fato produtiva, mas de fato eu quero reiterar aqui a importância da decisão plenária desse Conselho. Obrigado, Ronaldo. Por favor, Celso, na sequência, Gonzalo. E eu apelo para quem já tivesse manifestado pela manhã, enfim, que me permita trocar o assunto, vamos ver até onde poderemos ir nessa reunião. Por favor, Celso. Senhor presidente, na verdade, nós todos consideramos que estamos com você. Quando você disse que esse é o seu papel, e é, de fato, mas gostaríamos que você tivesse a certeza de que todos nós estamos ao seu lado, ombro a ombro. Quanto à questão do que se falta, realmente estamos em total acordo com esses nossos funcionários. Afinal, nós vivemos aqui todos os outros conceitos que estão também nessa enfrentada. Mas alguma coisa me dá aqui na cabeça de que nós somos uma autarquia. E todo esse movimento no Brasil está repudiando a má gestão das autarquias do Brasil. E fico para mim com tudo. Parece-me que nós temos, além de acatar isso, mais também com a verdadeira vontade de dar uma resposta para essa mudança que queremos. Enfim, eu realmente fico nessa questão em que me convoca a trabalhar mais. É essa a minha visão. E não acompanhar aqueles que estão me criticando. É uma coisa confusa. Enfim, eu só tenho que dizer isso mesmo. Obrigado. 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 Só para explicar, colega. Na verdade, nós temos uma convocação. Nós estamos aqui demandados por uma pauta previamente feita, convocada. E eu entendo que esse talvez seja o maior problema. A paralisação, de fato, não teria implicações maiores na minha avaliação, pelo menos para o meu Estado, se essa greve estivesse planejada e, consequentemente, nós não tivéssemos aqui já disponível. Dependendo recursos do Conselho. Obrigado. Alguma observação a mais? Podemos retomar a pauta? Podemos? Então, vamos lá. Nós interrompemos exatamente um capítulo que trata do presidente e do vice-presidente. As responsabilidades do presidente e do vice-presidente. Então, eu, no capítulo 6, faço a palavra para a colega Gisleino. Vamos adiante. Bem, capítulo 6, do presidente e do vice-presidente. Atenção 1. Está claro que nós vamos continuar em plenário, é isso, não é? Sim, eu vou conversar aqui com a administração, ver como é que nós poderíamos produzir amanhã na hipótese de haver realmente a ausência de funcionários. Agora, só mais uma pergunta. Oi, dois. Os cargos comissionados, eles não necessariamente devem entrar em breve. Não, não, não sou vinculado. Então, e eu acho que a gente consegue amanhã trabalhar com esses colegas, não é? Eu vou reiterar que todas as medidas administrativas necessárias, a partir do que nós discutimos hoje de manhã, estão sendo tomadas. Eu até já informei aos funcionários que se eles tivessem conversado conosco um pouco ou antes, eu conheço um pouco de lei de greve também, né? O que poderia ter se acertado, ou a transferência da reunião, ou manter a reunião com um grupo de, como é que se diz, de plantão, né? Como se faz, como se faz. O grande ativo, que eu acho, é ter decidido isso já durante a reunião no meio do trabalho. Agora, a parte administrativa, nós já estamos cuidando, né? De dar algum suporte, algum conforto dos conselheiros que precisarem colocar a passagem, para evitar um suporte, né? Parece que tem 10 que voltarão, que estão previstos para voltar amanhã, né? Então, esses 10, se quiserem já se antecipar e deixar para voltar no sábado, todas as medidas administrativas serão tomadas, as medidas estão mais no ternoite, essa coisa toda, né? Se amanhã não tiver refeitório funcionando aqui, para trazer algum tipo de lanche e tudo, para que possamos não morrer de fome. E, com relação ao suporte para a nossa reunião, eu vou estar vindo de conversar com o gerente, com o chefe da consultoria, que vamos mudar a condição minimamente razoável de trabalho, né? Tá bom? E uma coisa que eu tenho que registrar, e que falei também dos jovens funcionários aqui, né? Eu fiz muita greve na minha vida também, e aceito as consequências. Fiz greve como estudante, fiz greve como funcionário público. Sofri consequências pesadas, principalmente como estudante. A Laís já lembrava, a gente faz tempo, a universidade, o gerente, né? A greve é para atrapalhar mesmo. Eu fiquei até um pouco sensibilizado, né? Uma das pessoas falou, não, não queremos atrapalhar o senhor, não queremos atrapalhar o gerente. Ah, eu disse, não, a greve é para atrapalhar. Se faz greve é para chamar atenção para uma condição única, para, enfim, algum tipo de reclamação, algum tipo, para chamar atenção da sociedade. Então, é para atrapalhar. Não adianta dizer que vai fazer uma greve sem ser para atrapalhar. É uma greve sem atrapalhar. E é uma greve político-partidária, convocada por setores políticos do país. Agora, nós, seja qual for a simpatia político-partidária que eu tiver, eu não tenho muita, mas nós temos que entender que nós representamos aqui uma coletividade plena. É muito difícil para nós, com certeza, para cada um de vocês, que tem suas convicções pessoais, tomar uma decisão contrária a essas convicções pessoais. Eu poderia mandar fechar meu escritório, por exemplo, se eu tivesse uma atividade profissional, algum funcionário, eu poderia fechar isso, seria uma coisa, seria uma decisão pessoal minha. Eu não. Outra coisa é uma função de representação da totalidade dos arquitetos brasileiros. É algo que nós refletimos, amadurecemos, acho que a história do Conselho é mais um momento para reflexão posterior, muito difícil fazer uma reflexão no momento da entusiasmo, da crise, mais um momento para reflexão posterior, até para buscarmos uma maneira equilibrada de relacionamento entre servidores e representantes, essa coisa toda, e certas normas. Obrigado. 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 O presidente, por favor, vamos adiante. 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 Quinto. Após a posse, como conselheiros interessados em candidatar-se ao cargo de presidente, poderão encaminhar as suas propostas de gestão em formato eletrônico somente aos demais conselheiros de suas autarquias, exclusivamente por meio do órgão competente, nos CAUF e CAUBR, para subsidiar com antecedência os debates e as votações na reunião plenária de eleição. Sexto. O presidente, por favor, vamos adiante. O presidente, por favor, vamos adiante. O presidente, por favor, vamos adiante. Segundo. Segundo. Nos casos em que o mandato de vice-presidente seja de um ano e o prazo para término do exercício do cargo de presidente seja superior a 12 meses, haverá nova eleição para presidente na primeira reunião plenária, subsequente à vacância. Abro aqui também um parênteses. Vários CAUF, incluindo o do Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, etc., o cargo de vice-presidente é de um ano e a cada ano ele é reconduzido ou há uma nova eleição para vice-presidente. Parágrafo terceiro. Nos casos em que o mandato de vice-presidente seja de um ano e o prazo para término do exercício do cargo do presidente seja de até 12 meses, não haverá nova eleição para presidente, assumindo o vice-presidente esse cargo em caráter permanente. Quarto. Nos casos em que o mandato de vice-presidente seja de três anos, coincidindo com o do presidente, o vice-presidente assumirá em caráter permanente a presidência, independentemente do prazo em que ocorrer a vacância. Quinto. Nos casos em que o vice-presidente assumirá a presidência em caráter permanente, haverá eleição para vice-presidente ou para segundo vice-presidente, conforme o caso, na primeira reunião subsequente à vacância do cargo. Artigo 145. O plenário poderá ser convocado extraordinariamente pelo vice-presidente para apreciar e deliberar sob situação de afastamento do exercício do cargo de presidente, exclusivamente por motivo de saúde. Artigo 150. Nos casos de licença declarada pelo presidente da autarquia, o vice-presidente assumirá a presidência, por meio de portaria presidencial, no prazo da licença. Parágrafo 1. Solicitada a licença do cargo de presidente, estará esse licenciado do cargo de conselheiro, automaticamente, devendo seu respectivo estudante de conselheiro ser convocado para assumir a titularidade no prazo da licença. Artigo 151. Nos casos de missão internacional do presidente da autarquia, o vice-presidente poderá assumir a presidência, por meio de portaria presidencial, no prazo determinado. Artigo 152. O presidente da autarquia será destituído, um, no caso de perda do mandato como conselheiro, na forma do artigo, na forma do parágrafo 2º do artigo 36 da lei. Segundo, pelo voto de 3 quintos dos conselheiros titulares, na forma do parágrafo 3º do artigo 36 da lei, em votação secreta. Sessão 2. O cargo de vice-presidente, no caso do CAU-BR, desempenharão os cargos de primeiro e segundo vice-presidente, os coordenadores de comissões ordinárias, indicados pelo presidente e homologados pelo plenário do CAU-BR. No caso dos CAU-F, eles escolhem. Item 1. Voltando ao CAU. O conselheiro titular, coordenador de comissão ordinária, indicado pelo presidente e homologado por plenário. 2. O conselheiro titular, eleito em votação secreta por plenário. Eu estou aqui. Dica UF. Artigo 155. Os termos de posse de vice-presidente serão assinados por ex e pelos presidentes das respectivas autarquias, nas reuniões plenárias ordinárias em que ocorrerem as homologações ou as eleições. Artigo 156. O período de mandato de vice-presidente poderá ser de um ou de três anos, de acordo com o regimento de cada autarquia. O CAU-BR. O período de mandato dos vice-presidentes do CAU-BR terá duração de um ano, iniciando-se na primeira reunião plenária ordinária do ano e encerrando-se no dia 31 de dezembro do mesmo ano. No caso do CAU-XX, se ele tiver também a mesma condição, inicia também no mesmo prazo e termina no 31 de dezembro. Parágrafo 1º. Os mandatos de um ano iniciam-se na primeira reunião plenária ordinária do ano, de início do mandato de conselheiro, e encerram-se no dia 31 de dezembro do mesmo ano. Segundo. Os mandatos de três anos iniciam-se na primeira reunião plenária ordinária do ano, de início do mandato de conselheiro, e encerram-se no dia 31 de dezembro do terceiro ano do mandato para o qual os conselheiros titulares foram eleitos. Parágrafo 3º. O exercício do cargo de vice-presidente admite reconduções enquanto o conselheiro titular cumprir o seu mandato como conselheiro. 157. Será considerado efetivo exercício da presidência um mandato assumido em caráter permanente por vice-presidente. Parágrafo 1º. Quando na substituição do presidente, o vice-presidente exercerá apenas as competências inerentes ao cargo de presidente. Segundo. Enquanto no exercício da presidência, o vice-presidente não será membro ou coordenador de comissão. Terceiro. Extraordinariamente, por motivo de saúde, o vice-presidente poderá convocar o plenar da autarquia para apreciar e deliberar sobre situação de impedimento do exercício do cargo pelo presidente. Artigo 158. O vice-presidente do CAU-F ou do CAU-BR será destituído 1. No caso de perda do mandato como conselheiro e 2. Pelo voto de 3 quintos do plenário em votação secreta, igual ao do presidente. Seção 3 das competências do presidente. Artigo 159. Compete a presidente do CAU-F ou do CAU-BR. 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação federal, as resoluções, os atos normativos e as deliberações plenárias baixadas pelo CAU-BR e o Regimento Geral do CAU. 2. Cumprir e fazer cumprir os atos baixados pelas respectivas autarquias no âmbito da respectiva jurisdição. 3. Promover a discussão sobre matérias de caráter legislativo, visando a consolidação de entendimento do conjunto autárquico. 4. Manifestar o posicionamento da respectiva autarquia quanto a matérias de caráter legislativo, normativo ou contencioso, em tramitação nos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. 5. Presidir reuniões e solenidade da autarquia. 6. Ser membro nato de CAU, sem direito a voto. 7. Proferir voto somente em caso de empate, em votação em plenário e em conselho diretor, caso instituído. 8. Interromper os trabalhos das reuniões nas quais seja o condutor, mediante justificativa. 9. Submeter uma proposta de sua iniciativa a plenário ou a conselho diretor, caso instituído. 10. Propor a plenário, a instituição e a instituição de comissões. 11. Consultar plenário sobre a concessão de voz a observadores que desejarem se manifestar ao plenário, caso considerar conveniente. 12. Informar ao plenário o licenciamento ou a renúncia de conselheiro. 13. Designar, por meio de convocação, conselheiro, empregado público, agente autorizado ou convidado para representação em evento de interesse da autarquia. 14. Propor missão para evento de interesse a ser apreciada e deliberada por plenário. 15. Convocar os membros de missão, deliberada por plenário, para evento de interesse da autarquia. 16. Designar conselheiro titular para análise de processo, não deliberado por comissão, por comissões ou por conselho diretor, caso instituído, a ser relatado em plenário. 17. Designar em plenário, conselheiro titular para análise de processo, nos casos de excesso de demanda em comissão diversa desse conselheiro. 18. Designar em plenário, conselheiro titular, em substituição, para análise de processo em casos de suspeição e impedimento. 19. Conceder de ofício ou a pedido, efeitos suspensivos a recursos solicitados a plenário ou a comissões. 20. Disponibilizar informações aos conselheiros sobre as correspondências recebidas e expedidas quando solicitados. 21. Convocar os trabalhos das reuniões ordinárias de plenário, de comissões e demais órgãos colegiados. 22. Autorizar a realização e convocar os trabalhos de reuniões extraordinárias de plenário, de comissões e de demais órgãos colegiados. 23. Elaborar as pautas de reuniões do SEAL conjuntamente com a coordenação do colegiado. 24. Encaminhar propostas a comissões e demais órgãos colegiados. 25. Encaminhar a plenário as deliberações de comissão permanente, sempre que solicitado. 26. Encaminhar justificativa por escrito a comissões e demais órgãos colegiados, nos casos em que não houver cumprimento de deliberações ou aceite de propostas recebidas. 27. Convocar e conduzir os trabalhos de reuniões plenárias e de reuniões de conselho diretor, caso instituído. 28. Elaborar propostas de pauta de reunião plenária a serem encaminhadas a conselho diretor, caso instituído, para apreciação e deliberação. 29. Propor a conselho diretor ou, na falta desse, a plenária, o calendário anual de reuniões plenárias de conselho diretor, caso instituído, de comissões e de colegiados. 30. 30, né? Suspender os trabalhos das reuniões plenárias em casos de perturbação da ordem. 31. Resolver casos de urgência a de referendo de plenário e de conselho diretor, caso instituído. 32. Assinar propostas de presidência e deliberações plenárias e de conselho diretor, caso instituído. 33. Propor a conselho diretor, caso instituído e a plenário, a instauração de comissão temporária para apuração de irregularidades e responsabilidades. Eu vou, eu não vou ler o número, tá? Vou passar adiante. Vai piorar. 34. Propor a conselho diretor, caso instituído ou ao plenário, a estrutura organizacional e as rotinas administrativas da autarquia, ouvido a comissão que exerce as competências de organização e administração. 35. Propor a conselho diretor, caso instituído ou a plenário, atos normativos de gestão de pessoas. 36. 36. Propor a plenário a abertura de créditos e transferências de recursos orçamentários, ouvido a comissão que exerce as competências de planejamento e finanças. 37. Realizar a indicação de ouvidor, caso houver, a ser homologada por plenário da respectiva autarquia, caso esse seja mandatário. Eu vou ler dos outros, porque no nosso caso, o ouvidor é mandatário, mas em outros casos nem sempre são mandatários. Então, se for mandatário, eles vão seguir aqui. Mas pode acontecer que a gente tem casos em que eles são empregados públicos, concursados, e temos também casos em que são livre provimento. Então, cada cal vai colocar aqui a sua particularidade. 38. Acompanhar a aplicação dos recursos financeiros destinados à comissão temporária, cuja proposta tenha sido de sua autoria. 39. Instituir e compor grupos de trabalho. 40. É isso? Resolver incidentes processuais, submetendo-os aos órgãos competentes. 41. Assinar termos de posse de vice-presidente ou vice-presidente, caso existente. 42. Propor atos normativos referentes a critérios para abertura de editais para concessão de apoio institucional constante nos planos de ação e orçamento da respectiva autarquia. Abro aqui, abro um parênteses aqui, colegas. Todos esses atos em relação a comissões temporárias ou editais ou outros normativos, eles estão sempre vinculados à disponibilidade orçamentária e à pertinência de plano de ação do CAU. Eu estou no 42. 43. Assinar convênios, termos de colaboração, termos de fomento, acordos de cooperação, memorandos de entendimento e contratos celebrados pela autarquia. 44. Assinar atestados, certidões e certificados conferidos pela respectiva autarquia. 45. Assinar atos. 46. Assinar correspondências em nome da autarquia. 47. Propor, executar e acompanhar o plano de gestão da respectiva autarquia, contemplando a governança relacionada ao controle de processos internos, a avaliação de risco e ao monitoramento preventivo. 48. Participar, propor, revisões e zelar pelo cumprimento do planejamento estratégico do CAU. 49. Acompanhar e zelar pelo cumprimento da execução de planos de ação e orçamento e de trabalho da autarquia. 50. Acompanhar o desenvolvimento das atividades da autarquia. 51. Assegurar a gestão da informação da autarquia por meio do Portal da Transparência e do Serviço de Informação ao Cidadão, observando o cumprimento de prazos, realizando auditorias de forma rotineira, conforme atos normativos do CAU-BR. 52. Designar e destituir empregado da autarquia para exercer a assistência à mesa diretora de reuniões plenárias. 53. Designar empregado público efetivo da autarquia ou não para exercer emprego de livre provimento e demissão em funções de confiança ou cargos em comissão relacionados à direção, à chefia e ao assessoramento. 54. Delegar a empregados públicos da autarquia a assinatura de correspondência de acordo com o disposto em atos específicos. 55. Convocar assessores e empregados públicos da autarquia, bem como convidar especialistas para se manifestarem em plenário. 56. Aplicar o Código de Conduta aos empregados públicos da respectiva autarquia. 57. Representar a respectiva autarquia em juízo ou fora dela, diretamente ou por meio de mandatário com poderes específicos. 58. Determinar a cobrança administrativa ou judicial de créditos devidos à respectiva autarquia. 59. Autorizar o pagamento de despesas orçamentárias ou emergenciais aprovadas por plenário. 60. Falei certo? 60. Movimentar contas bancárias, assinar cheques, ordens de pagamento bancário e emitir recibos juntamente com o gerente geral e, no impedimento desse, com o gerente que possua atribuições financeiras. 51. Delegar nos limites definidos em ato normativo de plenário ao gerente geral e, no impedimento desse, ao gerente que possua atribuições financeiras ou administrativas, a movimentação de contas bancárias, as assinaturas de contratos, convênios, cheques, balanços e outros documentos correspondentes. 62. Delegar aos agentes do quadro funcional do Conselho as atribuições de gestão e administração previstas nesse regimento geral do CAL, respeitado, quando for o caso, o disposto no inciso 59. Já estou tonto com tanta letra. 61. E, agora, 63. Promover a elaboração de relatórios públicos das atividades realizadas pela respectiva autarquia. No CAL-BR, ainda temos algumas particularidades que eu vou ler. 50 e 65. Assinar carteiras de identificação profissional conforme normativos do CAL-BR. Convocar e conduzir os trabalhos do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Indicar conselheiros titulares do CAL-BR como membros e respectivos substitutos para a composição do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Abro aqui um parênteses. A normativa específica do CG-CSC coloca, é uma resolução, ela determina que o presidente pode, está previsto que o presidente indica uma pessoa para o CG-CSC. Artigo 160. Voltando ao CAL-BR, o presidente manifesta-se sobre assuntos de sua competência mediante atos administrativos das espécies, despachos, instrução, circular, ato declaratório, portaria e proposta, a ser publicado no sítio eletrônico da respectiva autarquia. Parágrafo 1º. As propostas de presidência serão redigidas de acordo com o Manual para Elaboração dos Atos Formativos do CAL, aprovado pelo CAL-BR. 2º. As portarias emitidas por presidência serão publicadas no sítio eletrônico da respectiva autarquia até o primeiro dia útil, após as datas de suas assinaturas. Capítulo 7 do Conselho Diretor, caso instituído. Lembrando que nós temos o Conselho Diretor, mas todos os casos, não necessariamente. Artigo 161. O Conselho Diretor terá por finalidade fortalecer a relação entre o presidente e o plenário, estabelecendo a integração com as comissões e auxiliando-os nos atos relativos ao exercício da presidência. Seção 1 da composição de Conselho Diretor, artigo 162. O Conselho Diretor será composto na primeira reunião plenária do ano pelo presidente e pelos coordenadores das comissões ordinárias. Parágrafo 1º. Serão também membros do Conselho Diretor, o vice-presidente ou vice-presidentes, conforme o caso, que não exerçam cargos de coordenação de comissões ordinárias. Parágrafo 2º. Os coordenadores de comissões ordinárias em Conselho Diretor serão substituídos nas suas faltas, impedimentos e licenças pelos respectivos coordenadores adjuntos. Terceiro, poderão participar de reuniões de Conselho Diretor, empregados públicos da respectiva autarquia, profissionais ou especialistas, na condição de convidados, sem direito a voto. Seção 2. Das competências do Conselho Diretor. Artigo 163. Compete a Conselho Diretor. Um, apreciar e deliberar sobre matérias de caráter legislativo, normativo ou contencioso, em tramitação nos órgãos dos poderes executivos, legislativo e judiciário, no âmbito de sua jurisdição, para envio à presidência, podendo também ser encaminhada para apreciação e deliberação de comissões pertinentes ou de plenário. Dois, apreciar e deliberar sobre o calendário anual de reuniões de plenário, de Conselho Diretor, de comissões e de mais órgãos colegiados e eventos, bem como suas alterações. Três, apreciar e deliberar sobre a pauta de reunião plenária e suas alterações propostas pela presidência. Quatro, apreciar e deliberar sobre a convocação de reunião extraordinária de plenário. Cinco, apreciar e deliberar sobre a argüição de suspensão ou impedimento de membros de Conselho Diretor, caso instituído. Seis, apreciar e deliberar sobre propostas de instituição e extinção de comissões. Sete, apreciar e deliberar sobre pedidos de realização de estudos para alteração de regimentos, a serem encaminhados para apreciação e deliberação da comissão competente. Oito, apreciar e deliberar sobre proposta para alteração da estrutura organizacional e do funcionamento das unidades organizacionais da respectiva autarquia para a deliberação de comissão pertinente. Nove, apreciar e deliberar sobre rotinas administrativas, instrumentos normativos de gestão de pessoa e planos de comunicação da autarquia propostas pela presidência. Dez, apreciar e deliberar sobre diretrizes de elaboração, consolidação e monitoramento dos planos de ação e orçamento e dos planos de trabalho das respectivas autarquias. Dez, apreciar e deliberar sobre resultados de... Eu vou voltar ao anterior porque o CalBR tem particularidades aqui. Me permitem, colegas, eu volto ali para o oitavo. Porque tem desdobramento no oitavo tem, não é só no oitavo. No CalBR, deixa eu ver se tem alguma particularidade. A mesma coisa? Não, não há desdobramentos, não. Então, onze, apreciar e deliberar sobre resultados de gestão dos planos de ação e orçamento e dos planos de trabalho das respectivas autarquias. Doze, acompanhar a aplicação de recursos financeiros destinados à comissão temporária, cuja proposta de instituição foi por ele proposta. Treze, propor, apreciar e deliberar sobre a abertura de editais e concessão de apoio institucional conforme atos específicos. Quatorze, propor, apreciar e deliberar sobre a abertura de editais para desenvolvimento de pesquisas e para edição de livros, manuais e vídeos sobre arquitetura e urbanismo constantes nos planos de ação e orçamento da respectiva autarquia. Quinze, apreciar e deliberar sobre propostas de concessão de apoio institucional às atividades de assistência técnica para habitação de interesse social conforme as diretrizes do planejamento estratégico do CAU. Dezezeis, propor e apreciar, desculpa, propor e deliberar sobre convênios, termos de colaboração, termos de fomento, acordos de cooperação e memorandos de entendimento. Dezeze, apreciar e deliberar sobre realizações e composições de missões internacionais, bem como apreciar os relatórios resultantes dessas. Dezoito, propor e deliberar sobre ações de inter-relação com instituições públicas e privadas sobre questões de interesse da sociedade e da respectiva autarquia. Artigo 164. O Conselho Diretor manifesta-se sobre assuntos de sua competência mediante ato administrativo da espécie, deliberação do Conselho Diretor, de acordo com o manual e publicado no sítio da autarquia. Passo a sessão 3. Da reunião de Conselho Diretor. Artigo 165. O Conselho Diretor desenvolve suas atividades por meio de reuniões ordinárias e de reuniões extraordinárias. Artigo 166. Os trabalhos de Conselho Diretor serão conduzidos pelo presidente, ou em sua ausência, ou impedimento, pelo vice-presidente da autarquia. Artigo 167. A convocação de reuniões ordinárias ou extraordinárias de Conselho Diretor será encaminhada aos seus membros com antecedência mínima definida no regimento de cada autarquia. No caso do CAU-BR, dez dias. Parágrafo único. O membro integrante de Conselho Diretor convocado, impedido de comparecer à reunião, deverá comunicar o fato ao presidente ou à pessoa por ele designada, com antecedência mínima definida no regimento de cada autarquia. No caso do CAU-BR, três dias. Artigo 168. A reunião extraordinária poderá ser convocada pelo presidente ou solicitada pela maioria dos seus membros, mediante o requerimento justificado. Artigo 169. A pauta da reunião ordinária ou extraordinária será disponibilizada aos integrantes para conhecimento em prazo definido no regimento de cada autarquia. No caso do CAU-BR, cinco dias. Parágrafo único. A pauta da reunião será elaborada pela presidência. Artigo 170. O quórum para instalação e funcionamento de reunião do Conselho Diretor corresponde ao número inteiro imediatamente superior a metade de seus membros. 171. A ordem dos trabalhos das reuniões obedece à regulamentação estabelecida para o funcionamento de comissão ordinária com as devidas adaptações. Primeiro, um membro de Conselho Diretor poderá apresentar propostas de inclusão de outras matérias não constantes na pauta. Segundo, qualquer membro de Conselho Diretor poderá pedir vista de processo, devolvendo-o obrigatoriamente na mesma reunião. Terceiro, em caso de discussão, o presidente apresentará a proposta de encaminhamento do tema para a votação. Quarto, o conselheiro que divergir do resultado poderá apresentar declaração de voto por escrito, que constará na súmula e na deliberação de Conselho Diretor. Quinto, em caso de empate, caberá ao presidente proferir o voto de desempate. Artigo 172. O Conselho Diretor decide por maioria simples de votos. Artigo 173. As deliberações exaladas por Conselho Diretor serão encaminhadas à presidência com vistas à apreciação e deliberação plenária conforme a matéria. Artigo 174. Os assuntos apreciados serão registrados em súmula que, após lida e aprovada, na reunião subsequente, será assinada pelos integrantes presentes à reunião e publicada no sítio eletrônico da respectiva autarquia. Capítulo 8º. Dois colegiados do CAU. Abra aqui um parênteses, colega. O CGCSC e o CFA, que é o Fundo de Apoio, ambos estão respaldados já por resoluções próprias. O próprio, nós vamos falar também sobre o CAU. O CAU também tem hoje uma resolução própria. Então, seção 1. Dois colegiados das entidades de arquitetos e urbanistas. Artigo 175. Ficam instituídos os colegiados das entidades nacionais, estaduais ou distritais de arquitetos e urbanistas, CAU-CAU-F e CAU-CAU-BR, no âmbito de cada jurisdição, como órgão de natureza consultiva, com atribuição para tratar das questões de ensino e formação e de exercício profissional. No BR. Fica instituído o colegiado das entidades nacionais de arquitetos e urbanistas do CAU-BR, CAU-CAU-BR, como órgão de natureza consultiva, com atribuição para tratar das questões de ensino e formação e exercício profissional. No caso do CAU-XX, se repete. Primeiro, os CAUs terão caráter permanente. No caso do CAU-BR, o CAU-CAU-BR terá caráter permanente e nos UF a mesma coisa. Segundo, a participação de entidades é a condição determinante para a instituição do CAU. Terceiro, somente será instituído o colegiado em CAU-F com a participação de pelo menos duas entidades constituídas na respectiva jurisdição. Subseção 1, da composição de colegiados das entidades. Artigo 176. Os CAUs terão sua composição definida nos regimentos internos das perspectivas autarquias, sendo que farão parte do colegiado, obrigatoriamente, o presidente da autarquia, um membro representante de cada comissão que trata de ensino e formação e exercício profissional, um membro representante de cada entidade. Leio agora do CAU-BR. O CAU-CAU-BR terá a seguinte composição. O presidente do CAU-BR. Dois, um membro da comissão de ensino e formação do CAU-BR. Três, um membro da comissão de exercício profissional do CAU-BR. Isso se repete no CAU-F ou XX. Quarto, um representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil Direção Nacional. Cinco, um representante da Federação Nacional de Arquitetos e Urbanistas, FNA. Seis, um representante da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, ASBEA. Sete, um representante da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, ABEA. E oitavo, um representante da Associação Brasileira de Arquitetos e Paisagistas. Paráfro primeiro. São membros fundadores, as entidades relacionadas nos incisos 4 a 8, que vieram a estabelecer a composição original do CAU-BR, cuja primeira reunião ocorreu em 6 de janeiro de 2012. Fizemos esse registro porque consideramos que é um registro histórico. Parágrafo primeiro. Oi. Para mim não é registrado, só para me entender na hora. Posso continuar, Cássia? Parágrafo primeiro. Volto para o CAU. Os membros representantes no CAU, em suas ausências ou impedimentos, não terão suplentes e sim substitutos na seguinte forma. A. O membro-presidente terá como substituto o vice-presidente ou vice-presidente, caso houver pela ordem. B. Os membros representantes das comissões terão como substitutos conselheiros titulares, eleitos dentro de seus pais, nas respectivas comissões. Segundo. Preferencialmente, os membros das comissões serão os coordenadores e seus substitutos, os respectivos coordenadores adjuntos. Terceiro. As entidades nacionais, estaduais ou distritais participantes desses colegiados serão compostas exclusivamente por arquitetos urbanistas, pessoas físicas ou jurídicas ou por entidades com instâncias deliberativas compostas exclusivamente por arquitetos urbanistas. Quarto. Todas as entidades serão pessoas jurídicas que congregam pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Quinto. As entidades-membros serão representadas por seus respectivos presidentes ou, em caso de ausência ou impedimento, por seus substitutos, arquitetos urbanistas, membros das instâncias diretivas indicadas por elas. Sexto. Poderão ser convidadas a participar das reuniões de colegiados com direito a voz e sem direito a voto representantes de entidades de estudantes de arquitetura e urbanismo. No caso do CAU-BR, já há definição. Participará, como membro honorário com direito a voz e sem direito a voto, a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, FENER. Subseção 2. Da admissão e da regularidade de entidades. Artigo 177. Para os fins previstos no artigo 61 da Lei 12.378, considera-se entidade nacional, estadual ou distrital de arquitetos urbanistas, a sociedade civil de direito privado sem fins econômicos ou a organização sindical que esteja em conformidade com os campos de atuação profissional da arquitetura e o urbanismo, determinados na referida lei. Eu leio o do CAU-BR. É igual. É igual. 178. A admissão de entidade nacional, estadual ou distrital no colegiado será determinada por este Regimento Geral do CAU, por atos normativos do CAU-BR e por atos complementares dos CAU-F no âmbito de suas competências e jurisdições. Parágrafo único. Serão consideradas entidades estaduais ou distritais, aquelas cujo âmbito de abrangência de atuação seja na jurisdição do respectivo CAU-F. Artigo 179. Para admissão de entidades nacionais, estaduais ou distritais em CAU-F, o requerente deverá 1. protocolar requerimento de ingresso como membro CAU acompanhado de documentação comporbatória. 2. Ser considerada quanto à forma de associação, entidade federada, associativa ou de ensino. 3. Ter ato constitutivo e alterações devidamente registrados no cartório ou ofício competente. 4. Comprovar o efetivo funcionamento em um período mínimo de carência de um ano. 5. Ser representante de profissionais da arquitetura e urbanismo ou de campos de atuação profissional expressos no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 12.378. É o caso da ABAP. 6. Receber do plenário da respectiva autarquia deliberação pela aprovação de seu requerimento com a devida inclusão e alteração de regimento interno. Primeiro, o requerimento de ingresso como membro efetivo do CAU deverá ser acompanhado dos seguintes documentos autenticados na forma da lei. Ato constitutivo e alterações vigentes registrados no cartório ou ofício competente. B. Ata de eleição da atual diretoria registrada no cartório ou ofício competente. C. Comprovante de irregularidade dos membros da diretoria junto ao CAU-F ou ao CAU-BR. D. Comprovante de inscrição no cadastro... Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. E. Comprovante da prática de atividade de acordo com os objetivos definidos em seu ato constitutivo de forma contínua durante o último ano, imediatamente anterior à data do requerimento, conforme segue. Ata de reuniões e de assembleias contendo o registro de atividades relativas aos objetivos definidos no ato constitutivo da entidade, assinadas pelos diretores ou associados. Demonstrativos de execução de atividades voltadas para a valorização profissional, como a promoção de eventos de cunho técnico cultural ou intercâmbio com outros órgãos e entidades similares. 3. Convênios firmados com entidades públicas ou privadas, visando a valorização profissional. 4. Informativos, boletins ou revistas publicadas pela entidade, além de outras peças que também comprovem as atividades desenvolvidas no período. Parágrafo... Tem um segundo aqui, mas não pode ser, né? Não pode ser parado de parágrafo segundo aqui. Nós temos o... Ah, tem o parágrafo primeiro e agora o segundo. Ok. A entidade deverá apresentar pelo menos um documento de cada uma das alíneas do parágrafo primeiro desse artigo. Artigo 180. Quanto à forma de associação nos âmbitos nacional, estadual, municipal ou regional, será considerada entidade federada, quando composta por unidades associativas de arquitetos urbanistas filiadas. Dois... Associativa, quando composta por pessoas físicas ou jurídicas de arquitetos urbanistas. Ou... Três... De ensino, quando composta por docentes e por instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo. Parágrafo primeiro. Será considerada entidade federada, aquela que tenha pelo menos duas unidades associativas filiadas, com sedes distribuídas segundo definições no respectivo regimento ou estatuto, e com instância deliberativa composta exclusivamente por arquitetos urbanistas. Aqui tem uma particularidade no CAO-BR. Será considerada entidade nacional federada, aquela que tenha unidades filiadas, com sedes em pelo menos nove unidades da federação, distribuídas no mínimo em três regiões geopolíticas do país, e com instância deliberativa composta exclusivamente por arquitetos urbanistas. Segundo, será considerada entidade associativa, aquela que tenha representações distribuídas... Segundo, é o segundo ou o primeiro? Será considerada entidade associativa, aquela que tenha representações distribuídas segundo definições no respectivo regimento ou estatuto, e com instância deliberativa composta exclusivamente por arquitetos urbanistas. No caso do CAO-BR, será considerada entidade nacional, aquela entidade que tenha representação em pelo menos nove unidades da federação, distribuídas no mínimo em três regiões geopolíticas, mesmo termo, do país, e com o mínimo de associados por unidade de federação, equivalentes ao dobro da representação dos plenários do CAO-F, estabelecidos no artigo 32 da Lei nº 12.378 do CAO. Eu repito, colegas, que isso nós já temos definido por deliberação do CAO-BR. 13. Parágrafo terceiro, desculpa. Será considerada entidade de ensino, aquela que seja composta por instituições de ensino superior, cadastradas no CAO, distribuídas segundo definições no respectivo regimento ou estatuto, e com instância deliberativa composta exclusivamente por arquitetos urbanistas. No caso do CAO-BR, será considerada entidade nacional de ensino, aquela composta por instituições de ensino superior, cadastradas no CAO, com pelo menos nove unidades da federação, distribuída no mínimo em três regiões geopolíticas do país, em instância deliberativa composta exclusivamente por arquitetos urbanistas. Artigo 181. O ingresso de entidade como membro social será aprovado será aprovado por plenário da respectiva autarquia após apreciação e deliberação da comissão que trata de organização e administração. Artigo 182. A permanência de entidade social estará condicionada à situação de irregularidade dessas junto ao CAO-F ou ao CAO-BR. Primeiro, A situação de irregularidade de todas as entidades membros social será verificada no primeiro trimestre do ano subsequente às eleições para conselheiros com a apresentação dos documentos constantes nas linhas A a D do artigo 1º do parágrafo 1º do artigo 179 em até 30 dias da notificação pela respectiva autarquia. Parágrafo 2º No caso de eleição de diretoria ou alteração de sua composição a entidade deverá notificar a autarquia a encaminhar os documentos constantes nas linhas B e C do parágrafo 1º do artigo 179 no prazo de até 45 dias após o pleito ou alteração de composição. Parágrafo 3º constatada irregularidade de entidade esta terá o prazo de até 45 dias para regularizar a sua situação de permanência. Subseção 3 das competências de colegiado das entidades. Artigo 183 são competências dos colegiados das entidades nacionais estaduais ou distritais dos arquitetos urbanistas social, tratar de questões relacionadas ao ensino e formação e ao exercício profissional no âmbito de sua jurisdição faz como? Propor e apreciar sobre temas para debate relacionados a questões de interesse da profissão e da sociedade no âmbito de sua competência. Propor e participar de atividades conjuntas de entidades de arquitetos urbanistas com a respectiva autarquia objetivando resultados para a valorização da arquitetura e urbanismo. 3. Propor e apreciar sobre ações para a formação especialização e atualização de conhecimentos dos arquitetos urbanistas em conjunto com a comissão que trata das competências de formação sempre que consultados. 4. Propor e apreciar sobre ações para a fiscalização da profissão em conjunto com a comissão que trata das competências de exercício profissional sempre que consultados. 5. Propor e apreciar sobre atualizações e ações para a utilização e divulgação de tabelas indicativas de honorários de serviços de arquitetura e urbanismo. 6. Propor e apreciar sobre matéria de caráter legislativo, normativo ou contencioso em tramitação nos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E. Propor e apreciar os planos de ação e orçamento e planos de trabalho dos colegiados em conformidade com o planejamento estratégico do CAL e com as diretrizes estabelecidas. artigo 184. O CAL manifesta-se sobre assuntos de sua competência mediante ato administrativo da espécie proposta de acordo com o manual de elaboração encaminhado à comissão competente ou à presidência e publicada no sítio eletrônico de cada autarquia. Subseção 4. da coordenação do colegiado das entidades. Abro aqui um parênteses. Hoje, a gente chama de secretário-geral do SEAL aqui no CalBR e nos demais onde existe o SEAL. 185. Os trabalhos do colegiado serão conduzidos pelo coordenador do SEAL e, na ausência dele, pelo coordenador adjunto. Primeiro, o coordenador e o coordenador adjunto do SEAL serão escolhidos em sistema de rodízio entre os representantes das entidades nacionais, estaduais ou distritais arquitetos urbanistas na primeira reunião do ano em votação aberta com mandato de um ano. Segundo, o critério de rodízio será definido no regimento de cada autarquia. Temos aí uma particularidade no CalBR. O de rodízio entre os membros e integrantes do SEAL para coordenador e adjunto obedecerá a ordem alfabética entre os nomes das entidades. Artigo 186. Os assuntos pertinentes 186. Os assuntos pertinentes aos colegiados serão relatados nos respectivos plenários pelos coordenadores do SEAL. 187. Compete ao coordenador do SEAL. 1. Coordenar as reuniões de acordo com o calendário estabelecido. 2. Elaborar as pautas de reuniões ordinárias e extraordinárias em conjunto com a presidência da respectiva autarquia. 3. responsabilizar-se pelas atividades do colegiado junto ao plenário da respectiva autarquia. 4. Manter o respectivo plenário informado dos trabalhos desenvolvidos. 5. Apresentar a conselho diretor e, na falta desse, a presidência os planos de ação e orçamento e os planos de trabalho do colegiado, incluindo objetivos, ações, metas, cronogramas de execução e alterações do calendário anual de reuniões se houver. 6. Cumprir e fazer cumprir os planos de ação e orçamento e os planos de trabalho do colegiado. 7. Acompanhar o desenvolvimento dos projetos do planejamento estratégico do CAL relacionados às suas atividades específicas. 8. Acompanhar a aplicação dos recursos financeiros destinados ao colegiado. 9. Indicar representantes do colegiado para eventos relacionados às atividades específicas desse e. 10. Solicitar a presidência a convocação de reuniões extraordinárias com justificativa e verificação de disponibilidade orçamentária do colegiado compatível com a sua realização. Subseção 5. Da reunião de colegiado das entidades. Artigo 188. O colegiado desenvolverá suas atividades por meio de reuniões ordinárias e extraordinárias. Parágrafo único. As reuniões de colegiado serão realizadas por convocação do presidente da autarquia de acordo com o calendário anual de reuniões elaborado em atendimento ao seu cronograma de atividades e homologado pelo respectivo plenário. Artigo 189. As convocações de reuniões ordinárias e extraordinárias serão encaminhadas aos membros com antecedência mínima definida no regimento de cada autarquia. Caso do CalBR, 10 dias. Parágrafo único. O membro do colegiado impedido de comparecer à reunião deverá comunicar o fato à presidência ou à pessoa por ela designada com antecedência mínima definida no regimento de cada autarquia. No CalBR, 3 dias. Artigo 190. As pautas de reuniões ordinárias e extraordinárias serão disponibilizadas aos membros para conhecimentos nos casos estabelecidos no regimento de cada autarquia. No caso do BR, 7 dias. Parágrafo único. As pautas das reuniões serão elaboradas pelos coordenadores em conjunto com os presidentes das autarquias. Artigo 191. O quórum mínimo para o funcionamento de colegiados será de metade mais um de seus membros. Artigo 192. Poderão ser convidados a participar de reunião social com direito a voz e sem direito a voto empregados públicos ou outros profissionais. Artigo 193. As decisões de colegiados serão tomadas por maioria simples com registro em súmula e em propostas encaminhadas à presidência ou às comissões competentes conforme o caso. Artigo 194. Os assuntos apreciados serão registrados em súmula que, após lida e aprovada, na reunião subsequente, será assinada pelos membros presentes à reunião e publicada no sítio eletrônico da respectiva autarquia. Artigo 195. A organização e a ordem dos trabalhos de reuniões obedecerão à regulamentação estabelecida para o funcionamento de comissão ordinária com as devidas adaptações. Artigo 196. O colegiado poderá ser assistido por consultoria externa mediante solicitação ao respectivo presidente e a disponibilidade orçamentária. Artigo 197. O colegiado se manifestará sobre assuntos de sua competência mediante ato administrativo da espécie proposta redigido de acordo com o manual encaminhado à presidência e publicado no sítio eletrônico da respectiva autarquia. Sessão 2. No caso, eu preciso explicar aos colegas que só tem aqui no lado esquerdo porque o CSC é do CAL. Então, ele está regulamentado apenas na coluna da esquerda. Artigo 198. O Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo terá como objetivo a centralização das operações e a padronização de serviços e processos de forma compartilhada entre os entes institucionais interrelacionados CAU-F e CAU-BR promovendo eficiência, redução de custos e aprimoramento do serviço prestado, garantindo a unidade do conjunto autárquico. Parágrafo 1. Para o pleno atendimento do previsto no CAPUT, ficarão os CAU-F e o CAU-BR obrigados a organizar um centro de serviços compartilhados. Parágrafo 2. Os serviços oferecidos pelo CSC deverão atender às demandas dos arquitetos urbanistas, da sociedade e da estrutura administrativa do conjunto autárquico. Artigo 199. O Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo será responsável pela gestão dos serviços compartilhados entre os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Subsessão 1. Da composição do Colegiado de Governança do Centro de Serviços Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Artigo 200. O Colegiado, ou eu vou chamar logo de CGCSC, terá a seguinte composição. 1. O presidente do CAPUT, 2. 4 membros do CALBR, sendo 1 conselheiro titular do CALBR, indicado pelo plenário do CALBR, 1 conselheiro titular da Comissão de Organização e Administração do CALBR, indicado por essa, 1 conselheiro titular da Comissão de Planejamento de Finanças do CALBR, indicado por essa, 1 conselheiro titular indicado pelo presidente do CALBR. 3. 4 presidentes de CALBR, indicado pelo conjunto de presidentes de CALBR. 6. Desculpa, 4. O gerente do CSC. Parágrafo 1º. O presidente do CALBR e o gerente do CSC não terão direito a voto no CGCSC, CALBR. 2. Os mandatos dos representantes do CALBR e dos presidentes do CALF no colegiado terão duração de um ano, iniciando-se na primeira reunião plenária ampliada do ano e encerrando-se na primeira reunião plenária ampliada do ano subsequente, sendo permitidas as reconduções. Parágrafo 3º. As indicações dos membros representantes do CALBR e de seus substitutos, conselheiros titulares do CALBR, bem como dos presidentes representantes do conjunto de presidentes do CALF e de seus substitutos, serão homologadas pelo plenário do CALBR na data de composição do colegiado. Parágrafo 4º. Poderão ser convidados a participar de reuniões do CGCSC, com direito a voz e sem direito a voto, empregados públicos ou outros profissionais, de acordo com o interesse do colegiado. Quinto, serão convidados a participar de reuniões do CGCSC, com direito a voz e sem direito a voto, outros presidentes de CALF, sem substitutos, de acordo com a representação de outras formas de compartilhamento determinadas por regulamento específico do CALBR. Aqui eu abro um parênteses. Isso foi o que nós aprovamos agora na reformulação da resolução que trata do CGCSC, incluindo dois convidados para participar. No caso, foi o CAL São Paulo e o CAL Rougansum, em função do compartilhamento dos itens de gesto público. artigo 201. Os membros do CGCSC não terão suplentes e sim substitutos na seguinte forma. Os membros representantes do CAL no colegiado serão substituídos em suas faltas ou licenças por conselheiros titulares do CALBR. Segundo, os membros presidentes do conjunto de presidentes do CAL no colegiado serão substituídos em suas faltas ou licenças por outros presidentes indicados pelo conjunto. Parágrafo 3. Os membros representantes das comissões de organização e administração e de planejamento e finanças do CALBR serão os seus respectivos coordenadores, tendo os seus coordenadores adjuntos como seus substitutos. subseção 2. Das competências do colegiado de governança do centro de serviços compartilhados do CAL. Artigo 202. Visando a centralização das operações e a padronização dos serviços e processos, bem como a promoção da eficiência, redução de custos e aprimoramento dos serviços prestados ao centro de serviços compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo competirá 1. Propor as diretrizes e a regulamentação relativas à gestão, manutenção, evolução e incremento dos serviços compartilhados. 2. Propor a diretrizes e a regulamentação de compartilhamento de investimentos e de despesas para o funcionamento dos serviços compartilhados. Parágrafo 1. Os serviços compartilhados serão regulamentados por atos normativos do CALBR. Subseção 3. das reuniões do Colegiado de Governança do CGCSC. 203. O CGCSC desenvolverá suas atividades por meio de reuniões ordinárias extraordinárias. As reuniões ordinárias serão realizadas em número definido no calendário anual de reuniões do CAL. segundo, as reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo presidente do CALBR de ofício ou poderão ser solicitadas pela maioria dos membros do CGCSC CAL mediante requerimento justificado. Artigo 204. O quórum mínimo para o funcionamento do colegiado será de metade mais um de seus membros considerando o equilíbrio entre membros representantes de CAL-F e do CAL-BR. Artigo 205. As reuniões do CGCSC serão conduzidas pelo presidente do CAL-BR. Parágrafo 1º. Na ausência do presidente do CAL-BR, este será substituído pelos vice-presidentes na ordem de sucessão caso esses sejam membros do colegiado ou por um dos representantes da comissão de organização e administração ou da da comissão de planejamento e finanças do CAL-BR membros do colegiado. Parágrafo 2º. O CGCSC poderá ser assistido por consultoria externa mediante solicitação à presidência do CAL-BR. Artigo 206. A organização e a ordem dos trabalhos das reuniões do colegiado obedecerão à regulamentação estabelecida para o funcionamento de comissão ordinária com as devidas adaptações. 207. Os assuntos apreciados serão registrados em súmula que após lida e aprovada na reunião subsequente será assinada pelos membros presentes à reunião e publicada no sítio eletrônico do CAL-BR. Artigo 208. O CGCSC se manifestará sobre assuntos de sua competência mediante ato administrativo da espécie proposta redigido de acordo com o manual de elaboração dos atos encaminhada à presidência do CAL-BR e publicado no sítio eletrônico do CAL-BR. Sessão 3. Do colegiado de governança do Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal. Artigo 209. O Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos é o FA terá como objetivo equilibrar as receitas e despesas dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal cuja arrecadação seja insuficiente para implementação de suas atividades operacionais e manutenção de suas estruturas administrativas básicas garantindo a unidade do conjunto autárquico. Artigo 210. O colegiado de governança do Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos será responsável pela administração do Fundo de Apoio aos CAU-F. Subsessão 1. Da composição do colegiado, o CGFA terá a seguinte composição. 1. O coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU-BR. 2. Dois membros da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU-BR indicados por essa. 3. 3 presidentes de CAU-F indicados pelo conjunto de presidentes de CAU-F representados da seguinte forma. A. Presidente representante dos 9 CAU-F de maior receita, um presidente representante dos CAU-F de receita intermediária, um presidente representante dos CAU-F demandantes dos recursos do Fundo de Apoio aos CAU-F. Aqui é o que está na resolução nº. Parágrafo 1º. As indicações dos demais membros da Comissão de Planejamento e Finanças, bem como dos representantes do conjunto de presidentes de CAU-F, serão homologadas realizadas pelo Plenário do CAU-BR na mesma data de composição do colegiado. Parágrafo 2º. Os mandatos dos membros representantes de CAU-F e de membros da Comissão de Planejamento e Finanças... Eu acho que tem um equipe. Não é dos membros representantes... Não está certo, desculpa. Os mandatos de membros representantes de CAU-F e de membros da Comissão de Planejamento e Finanças terão duração de um ano, iniciando-se na primeira reunião plenária ampliada de cada ano e encerrando-se na primeira reunião plenária... Ah, é porque eles são membros do CGFA, por isso que isso aqui está aqui. Terceiro. Poderão ser convidados a participar das reuniões do CGFA com direito a voz e sem direito a voto empregados públicos ou outros profissionais. Parágrafo 4º. Os membros do CGFA não terão suplentes e sim substitutos da seguinte forma. Os membros representantes da CPFI no colegiado serão substituídos em suas faltas ou licenças por um conselheiro titular membro da CPFI escolhido pelo plenário do CAU-PR. B. Os membros presidentes representantes das diferentes faixas de receita de CAU-F no colegiado serão substituídos em suas faltas ou licenças por outro representante na mesma faixa de receita indicados por esse. artigo 212 serão considerados CAU-F demandantes de recursos do fundo de apoio aos CAU-F aqueles que apresentem insuficiência de recursos próprios para cumprir e fazer cumprir o disposto na lei 12.378 no regimento geral nos demais atos normativos do CAU-BR e nos próprios atos no âmbito de sua competência. das competências do colegiado do fundo de governança de apoio financeiro ao CGFA competirá 1. acompanhar, avaliar e deliberar sobre a realização das ações previstas nos planos de ação e orçamentos CAU-F que demandarem recursos do fundo de apoio financeiro aos Conselhos aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e Distrito Federal 2. receber, analisar e deliberar sobre a prestação de contas dos recursos transferidos aos CAU-F 3. receber, analisar e deliberar sobre o relatório de gestão ao CAU-F e demandar recursos do fundo e 4. receber, analisar e deliberar sobre as contribuições recebidas de presidentes de CAU-F em garantia de sua participação 5. acompanhar e avaliar o comportamento das arquitadações estaduais e distrital e o ingresso de recursos no fundo de apoio financeiro frente aos previstos dos planos de ação e orçamento aprovados. Parágrafo 1. O fundo de apoio financeiro aos Conselhos de Arquitetura será regulamentado em atos normativos do CAU-BR. Já estão regulamentados. subseção 3. Das reuniões do colegiado. Artigo 214. O CGFA desenvolverá suas atividades por meio de reuniões ordinárias e extraordinárias. Segundo, as reuniões ordinárias do CGFA serão realizadas em número definido no calendário anual de reuniões do CAU-BR. Segundo, as reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo presidente do CAU-BR de ofício ou poderão ser solicitadas pela maioria dos membros do CGFA mediante requerimento justificado. 215. O quórum mínimo para o funcionamento do colegiado será de metade mais um de seus membros considerando equilíbrio entre membros representantes do CAU-F e do CAU-BR. Artigo 216. As reuniões do CGFA serão conduzidas pelo coordenador e, na ausência desse, pelo coordenador adjunto do CGFA. Primeiro, o coordenador do colegiado será o coordenador da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU-BR. Segundo, o coordenador adjunto do colegiado será escolhido pelos membros desse, entre os três presidentes representantes dos CAU-F e sua indicação será homologada pelo plenar do CAU-BR. Artigo 217. O CGFA poderá ser assistido por consultoria externa mediante solicitação à presidência do CAU-BR ou à Comissão de Planejamento e Finanças do CAU-BR. Artigo 218. A organização e a ordem dos trabalhos das reuniões do colegiado obedecerão à regulamentação estabelecida para o funcionamento de comissão ordinária com as devidas adaptações. 219. Os assuntos apreciados ou registrados em suma que, após lida e aprovada na reunião subsequente, será assinada pelos membros presentes à reunião e publicada no sítio eletrônico do CAU-BR. Artigo 220. O CGFA se manifestará sobre assuntos de sua competência mediante mediante ato administrativo da espécie proposta de acordo com o manual encaminhada à presidência do BR e publicada no sítio eletrônico do CAU-BR. Capítulo 9. Das disposições gerais. Artigo 221. As eleições para o CAU serão regidas pelo regulamento eleitoral para as eleições de conselheiros titulares e respectivos supleitos de conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, do CAU-R. Artigo 122. Será vedado aos CAU-R e ao CAU-BR manifestarem-se sobre assuntos de caráter religioso ou político partidário. Artigo 223. O CAU-BR regulamentará as diretrizes de concessão e limites para pagamento de diária, ajuda de custo ou ressarcimento de despesas de presidente, conselheiro, membro de colegiado, empregados públicos, convidados e colaboradores eventuais em normativo específico. 224. Os CAU-F terão o prazo de 180 dias a contar da publicação dessa resolução para adequarem e aprovarem seus regimentos internos e seus plenários atendendo ao padrão constante no anexo 1 do Regimento Geral do CAU. Parágrafo 1º Após a aprovação, os CAU-F terão o prazo de 30 dias para o encaminhamento de seus regimentos internos para a homologação do CAU-BR. Segundo, o CAU-BR terá o prazo de 180 dias para apreciar e deliberar sobre os regimentos internos encaminhados incluindo-se as dirigências necessárias, excluindo-se as dirigências necessárias. abro um parênteses. É muito comum a gente fazer as observações, o Regimento volta ao Estado e às vezes leva um tempão para voltar de novo porque depende de reunião de comissão, reunião plenária, aprovações, etc. Por isso, esses prazos todos. Artigo 225. Os CAU-F terão o prazo de 45 dias a contar do recebimento do protocolo com a deliberação plenária do CAU-BR que homologar o seu respectivo regimento interno para se adequarem às disposições contidas nesse. Artigo 226. O CAU-BR terá o prazo de 45 dias a contar da publicação desse regimento geral para se adequar às condições contidas nesse e no regimento interno do CAU-BR. Artigo 227. Os atos praticados pelo CAU-BR com base em regimentos internos não encaminhados para homologação e que não atenderem ao artigo 224 estarão sujeitos à revisão, sustação ou anulação por meio de atos do CAU-BR. Artigo 228. Cada autarquia poderá autorizar a prestação de assistência jurídica em processos possíveis ou criminais em litígios que envolvam atos praticados no exercício ou regular exercício de suas funções como conselheiros a presidente, ex-presidente, conselheiro ou ex-conselheiro. Parágrafo único. A parte interessada deverá solicitar assistência jurídica mediante requerimento justificado que será apreciado por plenário mediante relatório e voto fundamentado. O último artigo, colegas, 229. Os casos omissos ao regimento serão resolvidos pelos plenários de cada autarquia no âmbito de cada competência e jurisdição. Com isso, eu passo a leitura da deliberação e da resolução conforme eu falei desde o início que adotam esses regimentos e esses anexos todos. Antes de voltar a palavra ao presidente para dar o andamento na plenária. eu já tá aí? Tá. Então, aqui. Deliberação plenária DPBORBR número 065 XX 2017. Aprova o projeto de resolução que dispõe sobre o Regimento Geral do Cal e o Regimento Interno do Cal BR, revoga as resoluções Cal BR 33, 45, 57, 78 e 111 e revoga as deliberações plenárias do Cal BR 7 e 11 e da outras providências. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil nos de competências previstas na Lei 12.378 e nos artigos 2º, 3º e 9º do Regimento Geral do Cal BR, aprovado pela resolução 33, lembrem, colegas, que eu falei que o Regimento é aprovado por uma resolução, no caso, hoje, é pela 33. Reunido ordinariamente em Brasília nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2017, após a análise do assunto Eprieger e, considerando a Lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, considerando a Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação, eu vou ler apenas o que é cada lei, sem ler todos os artigos que revolgam tudo aquilo ali. Então, a Lei de Acesso à Informação, considerando a Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, considerando a Lei 13.105, que institui o Código de Processo Civil, considerando a resolução CalBR 33, que aprova o regimento geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e das outras providências, considerando a resolução CalBR 45, que fixa pravos para aprovação e homologação dos regimentos internos dos conselhos dos CAUES, eu estou lendo aqui aquelas que estão sendo revogadas. Considerando a resolução 57, que fixa critérios para admissão de atividades nacionais do colegiado permanente com a participação das entidades nacionais de arquitetos urbanistas da outra providência, considerando a resolução 78, que altera a resolução 33, publicada no Diário Oficial da União, considerando a resolução 111, que altera o regimento geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, considerando a deliberação plenária 7, de 13 de março de 2002, que dispõe sobre os procedimentos para o funcionamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e das outras providências, considerando a deliberação plenária 11, de 2 de agosto, que define o organograma do CAU-BR e diretrizes para a estrutura organizacional e administrativa dos CAU-F, considerando a cartilha do TCU com as orientações para os conselhos de fiscalização das atividades profissionais emitidas em 2014, considerando as informações jurídicas, número 1, de 7 de abril de 2015, fiscal, número tal, e as notas jurídicas 8 e 9, todas do CAU-BR, considerando as demais resoluções do CAU-BR e deliberações plenárias do CAU-BR e considerando a deliberação de comissão 16 de 2007 da COA, que encaminha o projeto de resolução sobre as alterações do Regimento Geral do CAU-BR para apreciação e deliberação do plenário do CAU-BR, deliberou aprovar o projeto de resolução que aprova o Regimento Geral do CAU-BR e o Regimento Interno do CAU-BR, revoga as resoluções 33, 45, 57, 78, 111 e as deliberações plenárias 7 e 11 e das outras providências em anexo. Essa deliberação plenária entra em vigor na data de sua publicação. Agora, o texto da resolução que adota o Regimento. Eu não preciso ler todo, porque ele repete praticamente tudo que a gente tem na deliberação. Então, a resolução agora, que vai substituir a 33, vai adotar o novo Regimento Geral do CAU, vai ser numerada naturalmente, então, aprova o Regimento Geral do CAU e o Regimento Interno do CAU-BR, revoga aquelas resoluções já comentadas. O parágrafo inicial é o mesmo, os parágrafos de toda a legislação que está sendo substituída ou revogada também são os mesmos, e aí eu passo a ler o Resolve. Aprovar o Regimento Geral do CAU e o Regimento Interno do CAU-BR, constantes nos anexos 1 e 2 dessa resolução respectivamente, artigo 2º, o conjunto autárquico formado pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, autarquias interdependentes, dotadas de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira e estrutura federativa, será denominado Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU. Artigo 3º, o conjunto autárquico CAU será regido pelo Regimento Geral do Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, equivalente ao Regimento Geral do CAU-BR previsto no artigo 28 da lei, composto pelas determinações gerais para todas as autarquias. Artigo 4º, os CAU-F terão prazo de 180 dias a contar da publicação dessa resolução para adequarem e aprovarem seus regimentos internos e seus plenários atendendo ao modelo constante no anexo 1 do Regimento Geral do CAU. Aqui, fica claro que o modelo de regimento é um anexo do Regimento Geral do CAU. Parágrafo 1º, após a aprovação de seus regimentos internos, os CAU-F terão prazo de 30 dias para encaminhamento desses para homologação do CAU-BR. Segundo, as disposições acrescidas e aprovadas pelos plenários de CAU-F em relação ao modelo do anexo 1 do Regimento Geral do CAU deverão ser destacadas em negrito para encaminhamento do Regimento Interno para homologação do CAU-BR. Terceiro, o CAU-BR terá o prazo de 180 dias para apreciar e deliberar sobre os regimentos internos protocolados, excluindo-se as dirigências necessárias. Artigo 5º, o CAU-BR terá o prazo de 45 dias a contar da publicação desse Regimento Geral do CAU para se declarar as disposições contidas nesse e no Regimento Interno do CAU-BR. Sexto, os CAU-F terão prazo de 45 dias a contar do recebimento do protocolo com a deliberação plenária do CAU-BR para homologar seu respectivo regimento interno para se adequarem às disposições contidas nesses. Sete, os atos praticados por CAU-F com base em regimentos internos não encaminhados para homologação nos prazos previstos no artigo 4º ou conforme as disposições no artigo 6º poderão estar sujeitos à revisão, sustação ou anulação por meio de ato do CAU-BR com base no Regimento Geral do CAU. Artigo 8º. Essa resolução entre vigor na data de sua publicação e artigo 9º. Ficam revogadas as resoluções CAU-BR 33, 45, 57, 78 e 11 e ficam revogadas as deliberações plenárias do CAU-BR 7 e 11. É isso, colegas. Já acabou? Quer mais, presidente? Eu leio tudo de novo. Queremos mais. Bom, eu sugiro suspender por 15 minutos para a a a a a a 15 minutos apenas. Está bem? Está. Obrigado.